Pessoal, então a gente vai falar de Redfall. Que notícias que a gente tem sobre o Redfall recentemente? As notícias são que o jogo vai rodar somente a 30fps no Xbox Series, tanto no Series S e tanto no Series X. Beleza, mas o que acontece quanto a essa notícia, por que virou essa bomba tão grande? Primeiro, o pessoal tá naquela guerrinha de console, eu quero deixar claro que não tem nada disso aqui no meu conteúdo, certo? E o pessoal também tá chateado, cara, porque é um jogo first person shooter. Então se é um first person shooter, da mesma maneira que um jogo de corrida, as pessoas querem jogar a 60fps. E videogames como o Playstation 5 e como o Xbox Series X, eles são capazes de rodar um jogo assim, pelo menos ao meu ver, cara, um jogo com gráfico de Redfall a 60fps. Mas no caso de Redfall, eles não falaram, cara, que, por exemplo, a Redfall não vai ter modo 60fps. Eles falaram que o modo 60fps vai ser lançado no futuro, pros videogames. E eu falo pra vocês que isso é pior ainda. E o Eurocasa, por que que isso é pior ainda? Porque assim, se eles tivessem falado o seguinte, é, olha, o jogo é pesado demais. E como o jogo é pesado demais, ele vai ter só o modo 30fps. De boa, mano, de boa. Geralmente isso acontece em console. Não tem problema. O problema é eles falarem que esse modo vai ser lançado depois. O que que isso me diz? Isso aqui, pra vocês que estão assistindo, é um vídeo, mas eu tô aqui ao vivo, né, com o pessoal do canal. O que que isso diz pra vocês? Quando vocês vão lá no anúncio, vocês vão ler que, ah, o modo 60fps vai ser lançado depois. É meio óbvio, cara, que isso diz que, é como que eu falo, o modo 60fps não tá no lançamento porque o jogo vai ser lançado antes de ser finalizado, cara. Eles tão apressando a porra do lançamento do game. Então, por exemplo, se eles tão fazendo, ah, o jogo vai ser lançado só com o modo qualidade, e o modo desempenho vai ser lançado depois, é que eles tão na correria, cara. Ou seja, vai ser lançado da mesma maneira que aconteceu com, por exemplo, Deadloop. Pra quem não sabe, tem um pessoal aí do canal que fica achando que eu odeio a Arkane. Porque eu odiei Deadloop, cara. Eu não aguento Deadloop. Eu acho aquele jogo preguiçoso, eu acho o jogo fácil pra caralho, e a performance do jogo é terrível em todas as plataformas. A performance do jogo é terrível no Playstation 5, é terrível no Xbox Series, e é terrível no PC. Eu fiz um post aqui do canal, cara, que parece até que eu tava adivinhando. Eu falei, olha, porque assim, eu fiquei incomodado, porque eles anunciaram que a versão PC de Redfall vai ter DRM de novo. Ou seja, a Arkane já faz os jogos com a performance horrível. E ainda vai ter no PC, vai ter DRM de novo de fundo, fudendo mais ainda com a performance do jogo. E eu falei que em todas as plataformas eram assim. Que Deadloop foi assim em todas as plataformas, e tinha gente que... Cara, teve gente que teve ataque de pelanca, velho. Teve gente me xingando, teve gente me ameaçando, e cara, passou uma semana depois, e teve o anúncio da Arkane que o jogo ia ser travado a 30 FPS no lançamento pra Xbox Series. Então, eu tava certo. Eu tava certo sobre isso, cara. E mais uma vez, da mesma maneira de Deadloop, eles vão lançar o jogo sem conteúdo, eles vão lançar o jogo lotado de bugs, eles vão lançar o jogo só com o modo qualidade, e o pior de tudo, cara. O pior de tudo. Eles vão lançar na pior data possível. Eurocasa, como assim? Eles tão lançando Deadloop depois do lançamento do novo Star Wars, e antes do lançamento do novo Zelda, cara. Puta que pariu. Cara, não tem data pior pra lançar essa porra desse jogo. Esse jogo, ele vai virar... Ele vai ser... Basicamente, cara, ele vai virar um... Tipo... Imaginem um sanduíche. Ele vai ficar preso ali no meio. Por exemplo, o novo Star Wars vai ser o pão e os três hambúrguers com molho barbecue. O Zelda vai ser toda aquela maionese, aquele molho especial que tem no sanduíche, o queijo. E o Redfall vai ser aquele pedaço de alface que tá ali só pra tirar o gosto do que você gosta no sanduíche. É isso. É pra cair o cu da bunda mesmo. Né? E assim, o que que eu acho? Agora eu quero falar da reação da comunidade. Porque a comunidade, ela tá defendendo, velho. Ela tá defendendo isso. Mas por que que eles estão defendendo? Alguns estão defendendo porque o jogo é exclusivo de Xbox, por causa de guerra de console. Outros estão defendendo porque o jogo vai estar no Game Pass. Pessoal, vocês estão pagando o Game Pass. Mesmo que vocês não vão pagar o preço cheio do jogo, vocês estão pagando pelo serviço. Vocês merecem um produto de qualidade. algo que seja lançado depois do fim do desenvolvimento. Não é no meio do desenvolvimento, não, cara. E o que que a gente vê, mais uma vez aqui, é algo que eu falo direto no meu canal. É o fanboísmo, cara. É a guerra de console impedindo que a pessoa reivindique seus direitos como consumidor, cara. Por exemplo, porque num cenário ideal, velho, os jogadores iam estar protestando contra isso, eles iam estar achando ruim e fazer a Arkane e a Microsoft adiarem Redfall e o jogo ser lançado com o modo 60 FPS, o jogo ser lançado polido e com mais conteúdo. Teve todo aquele protesto, cara, que a gente conseguiu fazer eles tirarem o DRM online do jogo. Custa ter o mesmo nível de indignação pra gente fazer com que eles adiem essa porra desse jogo? Não custa nada, né, cara? Então, assim, é algo que eu não faço ideia do que vai ser feito aqui. Na minha opinião, eles deviam adiar Redfall. na minha opinião, eu acho que as pessoas deviam esquecer Guerra de Consoles, eles deviam esquecer essa coisa de Xbox é melhor que Playstation, Playstation é melhor que Xbox, e protestar a favor de um jogo de qualidade, velho. Que o jogo seja lançado direitinho. Simples. Simples e claro aqui. E se eles estão falando mais uma vez eu falo isso, se eles estão falando que o modo 60 FPS vai ser lançado depois, é porque eles foram ali pegos ali no meio do desenvolvimento, ou a Microsoft, eu não sei quem tá fazendo isso, mas eles não tão deixando os desenvolvedores terminarem a porra do jogo pra lançar. Isso tá óbvio, cara, tá evidente isso aqui, velho. Mas assim, eu tenho certeza que quando o jogo lançar, a crítica vai dar nota maravilhosa, porque tem personagem com design woke na porra do jogo, porque hoje em dia a maioria das empresas tem medo de lançar uma porra de um jogo com um personagem, por exemplo, com um personagem pra todos os públicos, eles têm que lançar com o que tá a par da modernidade, porque eles têm medo de serem cancelados por algum motivo, sendo que esse cancelamento, cara, olha o que aconteceu com Hogwarts Legacy. Eles falaram, ah, vamos cancelar Hogwarts Legacy, o jogo foi um sucesso. Mas enfim, né? Eu não sei o que vai acontecer com esse jogo. Vocês podem ter certeza que as análises positivas vão ser por causa disso, por causa dessa cultura woke, falando de visual de personagem aqui, estética do jogo ali, da mesma maneira que aconteceu com Deathloop, cara. Quem jogou Deathloop no lançamento sabe do que eu tô falando. Era um jogo preguiçoso, era um jogo fácil pra caralho, e era um jogo, cara, que não tinha conteúdo nenhum. Vai acontecer a mesma coisa com Redfall. E eu não gostaria que isso acontecesse com Redfall, cara, porque eu gosto da temática de vampiros, mano. Eu gosto dessa temática, que eu queria mais jogos dessa forma, entendeu? Enfim, é isso. É isso pra esse vídeo aqui. Eu quero agradecer quem assistiu até aqui. Eu peço pra vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal caso não forem inscritos. Não se esqueçam de avaliar e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Isso me ajuda bastante, ok? Grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.